E por que manipularam a foto da princesa? Se era para acabar com as especulações sobre a saúde de Kate Middleton, por que criar mais dúvidas? Era a primeira aparição pública da princesa desde o Natal do ano passado. Kate passou por uma cirurgia no abdômen, nunca mais foi vista e agora o Palácio de Kensington divulgou oficialmente essa foto. Uma foto adulterada. Na imagem que supostamente foi tirada pelo príncipe William, Kate aparece sorridente ao lado dos três filhos, comemorando o dia das mães, que foi ontem na Inglaterra. Mas tinha alguma coisa estranha na blusa da filha de Kate, algo estranho na manga. Especialistas em imagem logo disseram que não era uma foto real. O que exatamente mudaram? Pra quê? Será que Kate foi inserida nessa foto? A gente também viu no começo do programa essa polêmica foto da princesa de Gales, a Kate, ao lado dos filhos. Só que tem mais mistérios nessa foto do que julga a nossa van filosofia. Pois é, todo mundo já começou a falar que tem inteligência artificial e é muito difícil de você realmente concluir alguma coisa. Quer dizer, ninguém diria, por exemplo, que o seu vestido foi feito por inteligência artificial, inclusive não chegou a renderar o final da barra dele. Pois é. Mina, você estava com preguiça, Mina? Mina. Você me deixou assim, pelo meio do caminho? Pensei. Pensei no meio. Mas ficou lindo, né? Vamos voltar pra foto da princesa Catherine com os seus filhos. Mina, por favor, direitinho, coloca essa tela aqui na nossa... no nosso telão. Essa foto do nosso telão. Mas é claro, Zeca Camargo. Vamos lá. No telão, a gente tem quatro detalhes, no mínimo estranhos, sobre essa imagem. Como já nos mostrou o Rodrigo Alvarez, a manga do casaco da princesa Charlotte teve uma parte do punho esquerdo apagada. É. Dá uma outra olhada lá embaixo na imagem, no cantinho esquerdo da fotografia. Um ladrilho. O piso tem uma falha, tem um degrauzinho, Zeca. Um ladrilho suspeito. Difícil de imaginar em um palácio da família real britânica, não é mesmo? Você tá ruim lá? Imagina aqui. Imagina aqui. Opa. Imagina pra classe média. Mas pro meio da foto, dá pra ver que o cabelo da princesa Charlotte aparece com um tom diferente. Não tem jeito de tinta de cabelo, não. Né? Agora, voltando pra manga do casaco da Charlotte, por que teria sido adulterada essa parte da imagem? A resposta, Zeca e Glenda, pode estar logo acima. Reparem na mão de Kate Middleton, abraçando a filha. O dedo está um pouco desfocado, mas vejam só, ela está sem aliança. Isso me chamou muito a atenção. Ah, meu Deus. Olha, isso aí, claro que a gente vai olhar com lupa tudo isso. É, os jornais britânicos, sobretudo, deitaram e rolaram ali e se a ideia era conter os boatos de que ela estaria doente, que ela não estaria evitando aparecer publicamente, essa foto acabou fazendo o contrário, alimentando ainda mais as teorias da conspiração, porque você espera que a família real, que a coroa, na verdade, cumpra tudo ali à risca. É, a teoria da conspiração diz, se eles adulterarem uma foto de família, o que mais eles podem estar escondendo, certo, Glenda? Pois é, fake, fake foto, fake news, não dá, né? Bom, agora eles vão ter que lidar com isso, porque aumentam aí os palpites sobre os reais motivos de Kate estar longe dos holofotes nos últimos meses, né? Há quem diga que é por causa de uma suposta traição do herdeiro do trono, o príncipe William. Há também quem garanta que o problema vem de um procedimento estético que a obrigou a se esconder depois da cirurgia. Deu errado? Outros dizem ainda que Kate está com uma doença grave e que não quer revelar. É, fato que ela passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro, se recupera de forma reservada. Depois da divulgação dessa foto de ontem, em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido, Kate pediu desculpas nas redes sociais, alegou gostar de fotografia e disse que, como todo mundo, adora se arriscar na edição das imagens. Será que é isso mesmo, Glenda? Você já adotou esse tipo de edição nas suas redes sociais? Glenda, nunca. Não, eu não, nunca adotei isso não. É óbvio que a gente coloca um filtro aqui, outro filtro ali, mas assim, alterar uma foto para mostrar uma outra coisa, dar a entender outra coisa, não, isso eu nunca fiz. Zeca também não. Não, não, desse jeito, não. Bom, e logo depois das desculpas, os tabloides divulgaram fotos de Kate com o príncipe William. Dá para reparar muito não, está vendo? Ela está ali do lado dele, virando com o rosto ali para o lado oposto do príncipe. Enfim, não dá para perceber direito não, mas segundo a imprensa britânica, o príncipe seguiu para um compromisso na abadia de Westminster e Kate para um compromisso privado. Hum, endereços diferentes? Por que eles estavam no mesmo carro? Não, não quero botar. Nossa, Zeca! O seu instinto de jornalista. A gente é obrigado a desconfiar de tudo, você sabe muito bem. Na internet dizem que ela cortou a franja sozinha, ficou ruim e está esperando crescer. Quantos mistérios a gente ainda não vai ouvir sobre esta foto. Bom, seja o que for, eu só espero que ela esteja bem de saúde.